Beleza! Tchum 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 Beleza! Beleza! Salve galera! Quem vôs falar é Matheus Grênio Pachachi! Adivantado com Altíssimo! E olha essa lutinha aqui Essa linha... Eu já travou E é melhor nessa luta que ele travou mais uma conta de 600k até vou jogar com a câmera aberta aqui pra vocês verem não é difícil não são 25 salas então dá um desconto aí real time era mais um reviver tá fazendo off o celular deu uma travada agora nesse patamar que é só ego, ego, ego e ego só que os aumentos? não, os aumentos acabou vou colocar de novo pra ajudar só pra 3 minutos aqui, é bom que eu venho um pouquinho mais de chifre ai, não foi, o celular não tá respondendo ó, nossa, brincadeira ele não tá respondendo era pra ir pra frente só entrei pra gravar aqui, eu tô vendo pior bora nossa, e aquele dano todo eu tinha tirado de uma luta só agora eu já, ai, não tá indo isso tá complicado tá, 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 tá 600 eu já tirei aqui, 70 ah, não foi pra frente, ele demorou Pô, um segundo, um segundo faz muita f... Nossa, cara. Que sacanagem, velho. Caraca, velho. Nossa. Agora... Chegado. É, foi mais... Não, foi o 3DV e o... E aquele dano que eu tirei, né? Nossa, que legal. O cara... Ele nem foi pra frente. 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 Ele não trava meu poder. Só menos agora tá indo. Agora dá pra até assistir. Eu. 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 nem. Eu. 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 um senão, um... um cósmico também, seria excelente. Científico e cósmico é em Mítico e Guardadia. Até. Agora eu tô pensando. Tenho que subir aqui até. Eu acho que... Isso que eu tenho aqui não precisa, né? O que precisava era o Guardião, mas... Sei lá, esse do Infame aqui talvez... No próximo pessoal se eu pegar ele, acho que ele é um prejuízo bom, poderia despertar ele. Nem sei se precisa. Homem-Aranha vale a pena. É, mas eu vou esperar, vou aguardar um pouco. E... Maravilha! Pessoa, esse foi um vídeo rápido e só para eu terminar esse negócio. Cheguei na parte da tarde para fazer esse negócio. Para a recursão, sozinho, top demais. Mais gasto recursos, né? Mas gasto recursos, né? Basta ele ter um recurso. Só bem, se eu ver que eu não tenho aqui... Não... Um gasto aqui disponível. Se eu não tiver, nem comprei. Um forte abraço. Fiquei na parte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.